Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Cacentina e no meio de hoje é isso aqui com a minha irmã, Sofia! Hoje... Puta senhora! Tá tudo certo aí? Bom, no meio de hoje estamos aqui com várias e várias máscaras faciais. Tá vendo aqui várias? Tem até uma máscara de pé. Tem uma de panda. Temos várias máscaras faciais que vamos testar aqui no vídeo de hoje. Então se vocês gostaram desse vídeo, o que tem que fazer, Sassô? Deixa o like, gente! De verdade, não se esqueçam de deixar seu like e também corre aí e se inscreva no canal que eu quero a Cacentina pra gente bater 2 milhões de inscritos esse ano. E também no canal da Sofia, que ela também tem um canalzinho... Sofia e Cacentina. É isso aí, bora lá! Bora lá então! Temos lá várias máscaras, ó, vou mostrar uma por uma pra vocês. Muitas máscaras. Acho que é da Sephora, que ela é de pele, é tipo um paninho que você bota assim tudo, que é de romã. É, não sei o que que é. Mostrei. Essa aqui é de unicórnio. Essa aqui, ó, o rostinho. Aí tem o da boca. Ai, gente, vai ficar refletindo aqui, ó. Boca e boca. Tá vendo que é de boca? Eu não sei nem se vai funcionar, porque... Eu não sei, mas eu quero testar. Essa aqui é de lhama, gente. Fica com uma lhaminha. Essa aqui é pro pé. Será que a gente faz o pé? Eu vou fazer, eu quero ficar com o pé bonito. Esse aqui é pra botar no nariz aquelas fitinhas que tiram cravos, sabe? Que é algo que eu não sei nem se vai funcionar, porque eu já vi uns vídeos aí no YouTube que falam que não tá funcionando. Temos a máscara de panda. Não parece panda, mas aqui atrás, ó. A moça bota um óculos de panda, assim. Enfim, vamos começar a testar. Como a gente tem uma de cada só, vamos fazer dos animais primeiro. Eu vou fazer o do panda. O quê? Esse, ó. Do unicórnio? Beleza. Ai, que nojo! Já tirou? Vem dobrado. Nossa. Dá nojo. Tá falando que a minha máscara serve para revitalizar a cara. É nojentinho mesmo, mas depois é gostoso. Gente, meu amor tá muito molhado. Olha! Abre! Não? Olha só que fofinha que ela é. O que que aconteceu, gente? A minha é um pandinha, olha. Eu não sei se a minha é um pandinha. Calma, eu vou botar na cara e eu vou... Não, ainda não. Eu vou botar na cara pra vocês verem como é que é. Ai, meu Deus, eu fico igual um panda! É muito... Nossa, tem muito... Olha, gente. Ai, tem até as orebinhas do panda. Me ajudem! Vai. Bota pelo olho. Nunca vou respirar. Vai. Uhum. Vai. Colar tudo na testa aí. Passa a mão. Na boca. Cola, colou. Tem que colar, senão vai ficar caindo. Ai, que nojo. Nossa, parece um incômodo. Dá um chifre aqui no meio. Que legal. Tá falando que serve para revitalizar a sua pele e para deixar ela hidratada. Não consigo falar. Pode falar à vontade. Não consigo. Pronto, pode falar. Não consigo. E aí, como está sendo a sua sensação? Horrível. Só para fazer tudo errado. Como está sendo a sua sensação? Eu não sei para que serve essa máscara aqui, não. Deixa eu ver o quanto tempo que é. 15 minutos. Então, vamos ficar 15 minutos com essa primeira máscara aqui. A gente vai tirar e vamos ver no que deu. Bom, voltamos. Passados 15 minutos. Vamos tirar aqui a máscara. Ai, olha a mesma máscara. Eu não quero tirar. Uou. Ah, não fica nada. Nossa, estava muito quentinha a máscara. Não, minha também. Nossa. Daqui, deixa eu colocar aqui no canto. Ó, deu. Nossa, ficou com um negocinho assim, um liquidozinho. E tá, tá, tá. Nama, eu vou fazer a da Nama. Não, calma, calma. Relaxa. Relaxa. Bom, aí. Nossa, ficou muito gostosa da minha pele. Passa a mão aqui. Onde eu passei a máscara, na minha testa. Eu passei a máscara em todo. Deixa eu ver. Caraca. É que ela deu até uma perinha de bebê, né? Que ela tem, o que? 8 anos, né? Eu com a minha cara de 17. Mentira, eu tenho 16. Bom, gostei demais. Essa máscara, achei ela muito fofa. A pena que só vem uma unidade, só vem uma máscara. Então, não dá para fazer mais isso. Na real, todas as máscaras que a gente comprou, a gente não achou aqui no Brasil. A gente comprou quando a gente estava viajando. Lá nos Estados Unidos, então... É... Mas, sei lá, deve ter algum site. Amazon deve ter também. É, deve ter. Enfim. Então, enquanto você fala de liama, mostra de liama aqui. Ela é que nem um unicórnio. Ai, meu Deus. É igual a unicórnio, gente, só que de liama. É, é da mesma marca, inclusive. Só que tem a carinha de liama. E a gente achou na Marte, né? E eu vou usar o da boca aqui, ó. É, que é de boca. Eu fico assim... Nossa, não vou poder falar. Ai, vai deixar os lábios hidratados, eu acho. Porque eu tenho o lábio muito ressecado. Então, eu acho que vai dar... Sei lá, se vai ajudar, né? Porque é da China, né? Ah, despertou. Não, tá cheio de sabonete. É? É muito frio. Nossa, cheio de sabonete mesmo. Quase engoli. Nossa. Olha, gente, como é da liama. Eu tô abrindo em meio da boquinha aqui, ó. Calma, calma, calma. Vai. Botou, botou. Virei uma liama. Ixi, dobrou aqui. Você virou uma liama. Agora passa assim a mão pra colando, assim. Passa em tudo aqui. Boa. Olha, isso virou uma liama mesmo. Agora eu vou pegar aqui. Olha, tipo uma gelatina. Ó, é uma boquitia, tá vendo? Vou botar aqui. Eu vou traduzir o que ela vai falar. Nossa, tem cheiro de amebo. Amebo, amebo. Será que você vai ficar com lábios desse tamanho? Ela não sabe se ela vai ficar com lábios desse tamanho. Tomara que não. Olha a boca dela, que cheio de amebo. A gente vai esperar cinco minutos? Uhum. E aí a gente já volta. Tchau. Oi, gente. Nós voltamos aqui com as máscaras. Já passou cinco minutos. E eu tô traduzindo o que a Carol tá falando. Então a gente vai tirar as máscaras. Um alembo poder falar nesse vídeo. Olha, é molinha. É tipo uma gelatina, assim, ó. É muito gostosa essa máscara. Ai, eu mostrei na minha testa. Eu achei que deu uma hidratada na minha boca. Bota a mão. Não, bota não, que é a minha boca. Além do lábio, tipo, toda essa parte aqui. Uma das partes mais sensíveis do rosto, que a parte sensível do rosto é bochecha. E essa parte aqui. Menina, maluca. Eu achei que foi gostosinho. Ela ficou com gostinho, ó. Bom, agora... Ó, gente, a gente vai fazer essa aqui de alça. Ai, que tudo. Ó, essas máscaras de alça aqui, ó. Vem nessa caixinha super top. E ela serve pra remover cravos. Entre aspas. Eu já fiz várias e várias e várias vezes essa máscara aqui. E não funcionou. Espero que dessa vez remova o cravo de verdade. A sua nem tem cravo, né? Então nem é. E vai botar junto comigo. Parece um curativo, ó, gente. Vem seis fitinhas, hein, de macaxim. Dá pra você fazer com suas frentes. Ou sozinha mesmo, várias vezes. Olha, gente, parece um bigode. É desse lado assim, ó. Ah, é assim? É o bigode pra cima. Ai, tem pelinho. É de pelinho essa parte de oncinha aqui. Bota aqui, ó, na tampa do nariz. E, ó. E chacalca chão. Colei. Ó, bonito. Ó, eu vou colar bastante. Porque eu quero que remova as minhas cravas, entendeu? Não. Não. Bom, custou três, quatro dólares essa máscara aqui. A gente comprou também em alguma farmácia de lado. Estas vezes não leva agora. Realmente não tem tempo pra tirar. Não tem tempo obrigatório aqui. Ah, eu vou colocar um tempo aqui, né, gente? Ah, vamos esperar um pouquinho aí. A gente já tira, né? Ufa! Nossa. Você acha que deu alguma coisa? Eu não sei se vai dar alguma coisa, não. Ah, só não com o meu pelinho do nariz. Ai. Isso aqui é um cravo, amiga. Migris, saiu um monte de pelo, Lins. Também. Mas é pelo da Chanel, amiga. Não saiu nada. Não saiu nada. Enfim, não saiu nada. Eu achei que realmente essa máscara fosse ser diferente de todas as outras. E que fosse funcionar. Mas não funcionou. Vamos finalizar com a máscara do pé. Oh my God! Olha o pé da mulher que feio! Dedo grande, parecendo dedo de mão. O meu pé não é assim. O meu pé é bonito, eu acho. Mas eu não vou mostrar pra vocês que eu não quero me dar ninguém. Mas acho que ninguém gosta de mostrar o pé pros outros, né? Não. E qual que são os benefícios pro pé, né? Vai que o meu pé cai. Não tira, não vai cair. Será que tira o chulo, né? Eu acho que tem fungo. Eu acho que é um pé de cada, né? Se eu pegar com o pé, eu vou com o outro. Nossa, vem envelopada. Ah, é um saco de Papai Noel. Uou! Olha só como que é. Esse papai não é desse tamanho. Ah, é uma meia. É uma meia. Uma meia de Natal. Ah, é pra botar o pé aqui dentro. Ó, tá vendo que o pé tá aqui? Ó, ó. Ela vai encaixar aqui. Nossa, geladinho! Caramba! Parece aqueles... Sente que tem pé grande e não caga aqui dentro. Meu pé já é grande e coube. Será que vai mudar alguma coisa no nosso pé? Tomara que mude, né? Ai, gente. Que inteligente. Vem com o adesivo aqui, ó. Como, 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 como? Vai ficar preso no seu pé no escapaco. Como é que eu vou tirar o seu? Vai escapar no dedo e rintada. Gente, meu pé começa a ficar quente. Calma aí. Eu vi alguma coisa na embalagem que o pé fica quente. Oh, oh. Ixi, gente. Acho que o pé é quente. Vamos esperar aqui, ó, com o nosso pé de... Prático. E vamos ver se vai ficar mais soft. Eu quero ter... Ai, eu vou ter um pé fofo e o outro pé normal. Não. Ai, que droga. Vamos esperar aqui uns 15 minutinhos com o nosso pé embalado. Pé a vácuo. E vamos ver no que vai dar. Passaram 15 minutos e a gente tá com o pé envelopado na máscara aqui. Muito shake, que reflete tudo. Nosso pano tá aqui, porque certeza que o nosso pé vai ficar o quê? Pingando, né? Ó, eu vou tirar pra vocês verem aqui. Vixe, 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 vixe. Calma aí. Ai, meu pé tomou banho. Tá cheio de espuma. Nossa, e é meio fedido. É fedido. Tem cheiro de limão. Ó o creminho que fica. Ó o meu pé, gente. Ele é muito lindo. Eu não consigo mostrar desse lado, mas... Gente, o creminho ficou muito gostoso. Juro, o meu pé ficou muito macio. Eu tô até chocada com o resultado. Eu achei que não ia dar em nada. Tipo, nada. Eu achei que não fosse dar certo. Passa a mão no meu pé. Não, não. Passa a mão, credo. Cara, eu tenho um pé ressecado e outro pé hidratado. E agora? Como é que a gente faz? Eu não vou nem botar esse pé no chão aqui, ó. Porque esse pé, ó, tá nojento. Ele tá nojento. É. E você gostou da máscara, sessor? Gostei. É, só isso. Eu amei demais a nossa máscara. Toda a máscara que a gente botou, eu botei a do panda primeiro. Depois foi aquela lá do nariz. É. E a do pé. Você botou a do... Unicórnio da lama, do nariz. E a do pé. É. Ah, eu botei da boca também. Maluca, eu esqueci. Eu esqueci. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de casa. Se vocês gostarem... Ai, meu Deus, ela me derrubou. Meu Deus, menina. Corre, se inscreva no canal que eu quero sentindo pra gente bater 2 milhões. E é isso aí. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho